A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção Não adianta alterar os vossos textos Porque a minha equipa E os meus advogados já tem todos os prints O homem será do que pensa Escravo do que diz Beijo, abraços Os meus fiéis Mano Você tem que ver processado Eu gosto disso Gostei da atitude do humano Gostei da atitude do humano O homem já tem que ver processado Você é processado Mano, aquele que me diz O que eu falo é que está trato Põe lá, processa, moro que eu criei Por exemplo Se nunca te repaga É o que eu quero Também, você entende Eu não vivo parte Eu não aceito parte Então, você está bem E atitude anônimo Não é anônimo Não é anônimo Não é pica, não é pica O bom Se é assunto É que é verdade Põe lá em cima O bem E você fala Pessoal Sabe se é verdade Sabe se é que é li É que é li É que é loto E ainda põe lá Com arrogância Arrogância Põe lá em cima Mas você é selicão Todo mundo pode dizer Se é verdade Não se pui Se é mentira Não se pui Então Verdade Se é verdade Está se revelado Se é mentira Está se revelado Então Que tem nada Que tem Então Se é verdade É verdade Se é mentira É mentira Com o bem Com o que ele Comunicar ali Você também dá um De bonzinho Uma bolsa de advogado Uma bolsa de equipa Já que há tudo De pessoas Que postam E de um advogado Você entende? Mas falta mais humildade Falta mais humildade Se eu creio Pode processar Pode processar Vem Vem Se pode se ar O tempo não defende Não te defende Então Que é nosso trabalho Se eu vou trabalhar Fazer artista Fazer arte Se surgiu um musa Relacionar um artista Não te aposta Sim Para morrer Que é o artista E te vive de arte E te vive de mídia Então Não vem trazer Então Comunicar Então Comunicar Não vem trazer Mas o que é verdade é uma cena que é verídica. Top! Top! Sim senhor, gosto de não criar parte do que o outro da meta fala. Se é verdade ou que é verdade. Que eu não vivo parte, está bom. Gosto de não ter falado de mim que é menos ou sem família. Para não ver qual é. É isso que não criar hoje é mesmo. É isso que não criar hoje é ser real. Você entende? É aquele que não criar hoje é ser real. Se o caso está ocupado, você assume, você fala o que é verdade realmente. Você está bem no público. Se eu não digo bem. Você deve fazer o que é comunicar ali. Pessoas estão hoje. Boa intenção. Boa inútil mesmo. Se é verdade. Então, você espera que a outra parte bem pronuncie. Se é verdade para a mulher. Que isso é uma artista de acordo. Se é verdade, não está sério mano. Se é verdade, não está sério. Mano, pode gastar dinheiro que você crê. Dinheiro que você crê. Podemos publicar. Podemos processar. É isso mano. Quero que eles não crê. Então, é isso mano. Quero que eles marquem assim. Picaros Pica. Não eu disse não está flã. Se é verdade, não está flã. Se é mentira, não está flã. Então, não é isso família. Se é verdade, você parece. Se é mentira, você parece. Então, fui. Daí não sei muito arrogante, irmão. Nunca curte o estilo não. Não sei fechamento. Picaros Pica. Então, não sei. Então, eu vou repetir. Vou repetir. Então, eu vou repetir.